De poucos, de cento curto, eu ainda não gosto de todos. Ai prima, ai prima, eu tenho uma estimação. Vai em cima, vai em cima, é Manoel e é todos. Ai prima, ai prima, Francisco e João. Vai em cima, vai em cima, eu irei amar uma pedra. Ai prima, ai prima, deixar o teu coração. Vai em cima, vai em cima, uma pedra não me deixa. Ai prima, ai prima, tu deixas-me ser razão. Ai prima, vai em cima, vai em cima, vai em cima. E vamos então, e vamos dançar o Alargaifos. 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 Quero andar a minha voz, quero andar ao meu jeito. Quero andar ao meu jeito. Eu entro, eu entro, eu entro e rio enquanto ouvirem voar Quando a carrava de lá sempre roia meu amor Quando a carrava de lá sempre roia meu amor Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro Quero adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro Estou morrendo eu, tratando de junto a bater no chupo Numa cova tainha-pulta, a bater no chupo Numa cova tainha-pulta A largaiva, largaiva, eu adoro, eu adoro-vai Quero adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro Quero adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro Tá porque não canto, porque não tenho cantado É que não canto, não sai o cantador a falar É que não canto, não sai o cantador a falar A criança tinha o erro, toda a noite a me dancou Eu queria falar com ele, minha mãe não me deixou Eu queria falar com ele, minha mãe não me deixou Cravo, roxo, vergonho, já o meu pai lhe foi levado Já tem outros amores, já vi não saltar Já tem outros amores, já vi não saltar Brincou com o jovem, estou mojo, brinca aqui meus cabos Brinca aqui, eu brinca a lei, brinca aqui meus cabos Que não deram solteirinhas, solteiros, que é claro Eu quero falar com ele, minha mãe não me deixou Cravo, roxo, perdoe, outro, já meu pai foi levado Já tem outros amores, já vi não saltar Já tem outros amores, já vi não saltar Já vi não saltar Já vi não saltar Eu quero falar com ele, minha mãe não me deixou Eu quero falar com ele, minha mãe não me deixou Eu quero falar com ele, minha mãe não me deixou Eu quero falar com ele, minha mãe não me deixou Eu quero falar com ele, minha mãe não me deixou Eu quero falar com ele, minha mãe não me deixou Eu quero falar com ele, minha mãe não me deixou Eu quero falar com ele, minha mãe não me deixou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL